Hoje é dia do quadro Ver Mais nas Escolas e olha, é cada projeto bacana que a gente até se surpreende. E claro, poder compartilhar com vocês é algo que não tem preço. Dessa vez a nossa equipe esteve em uma escola no bairro Ressacada, aqui em Itajaí. A instituição usa comunicação para envolver os alunos. Vamos assistir! Projetos expostos em quadro, produções audiovisuais e relação estreita com as famílias dos alunos. Então vamos logo entrar na Escola Básica Prefeito Alberto Werner, em Itajaí, para mostrar tudo sobre essas iniciativas. A escola tem aproximadamente 400 alunos do primeiro ao nono ano e o índice de reprovação por aqui é muito baixo. Um dos motivos é que a comunicação entre escola e família funciona muito bem, inclusive por meio de redes sociais. Nós temos grupos de WhatsApp, onde eu faço toda essa comunicação com os pais, assim que os professores também passam os problemas de alunos que faltam, de alunos que não entregam trabalho. Então sou eu que comunico os pais através desses grupos de WhatsApp. Ontem mesmo o professor nos passou de um aluno que tirou a nota baixa e que por falta de entrega de um trabalho. Então daí a gente já comunicou a família, já marcamos um horário para a família vir semana que vem, né, para a gente tentar resolver esse problema. E se a comunicação funciona com o uso das ferramentas, aproximando famílias de alunos e direção da escola, imagina ali tete a tete. O quadro fixo, que fica em um lugar de destaque no pátio da escola, informa sobre o que acontece dentro das salas de aulas. E tem sempre alguém designado para tirar dúvidas de quem precisar. Porque só colocar ali e não explicar não resolve, né, precisa dizer o que significa. E deu muito sucesso, foi muito bom, aí melhorou o espaço e agora está aberto a cada professor expor o que tem de interessante para que a escola inteira conheça. Recentemente, o assunto da vez foi a eleição do Grêmio Escolar. É o espírito democrático, né, então é justamente isso que é o Brasil e a gente precisa saber, ver, ouvir as ideias, ouvir as propostas. Uma das nossas ideias também já era fazer um mural da escola, fazer um canal no YouTube, talvez. A gente queria fazer um jornal para fazer todas as nossas notícias semanais. Então o nosso mural já nos ajudou bastante. É, ideias por aqui não faltam e algumas são colocadas em prática. Na sala de audiovisual tem espaço para projeção e um estúdio com fundo verde que permite o recurso de chroma key, usado para inserir qualquer imagem no fundo. Foi assim que o Grêmio Escolar e Estudantil ganhou horário político. Meu nome é Isabela de Oliveira Taborda, sou da chapa Juntos Nessa. Olá, meu nome é Caroline Roques dos Santos, sou vice-presidente da chapa Nova Era. Os projetos do quadro informativo e audiovisual foram iniciativas do professor de geografia Walter Cardoso. Como geografia trabalha os continentes, os estados, as regiões, trabalha as diferenças culturais, as diferenças religiosas, né. Então esse trabalho, ele foi justamente desenvolvido para discutir essas diferenças, essas temáticas. Já a TV é um segundo trabalho que nós desenvolvemos. Criamos uma TV na escola com chroma key, iluminação, microfones, tudo, para que os alunos pudessem apresentar notícias que permeassem os assuntos de geografia. Então ali os alunos vão para frente das câmeras, da iluminação, apresentam as reportagens e nós criamos então um programa chamado Minuto Geográfico. Também há espaço para se inteirar de assuntos importantes da cidade, como por exemplo, saber os históricos de desastres naturais e aprender como agir em situações de emergência. Por isso, as palestras itinerantes da Defesa Civil, que vão percorrer todas as escolas municipais da cidade, são super bem-vindas por aqui. Por isso, né, o nosso estado aqui no ambiente escolar, né, onde a escola acaba agregando todo mundo, né, pais, alunos, colaboradores, né. E é onde a gente tem uma chance maior de disseminar o nosso trabalho e fazer com que essa informação se multiplique cada vez mais. Eu aprendi que a gente sempre tem que se manter bem para quando chegar um dos recursos de alagamento, a gente já saber o que fazer, para onde correr, para ter um recurso bom. Temos sempre que tomar precauções para caso aconteça algum desastre natural aqui na nossa cidade. Como o Guilherme disse, saber onde tem que correr, onde se abrigar, né, e sempre escutar o que eles dizem. Que demais, gente, que graça, né, e tu vê as crianças ali desenvoltas, comunicativas, né, parabéns pelo projeto.